Vida de cachorro Vida de cachorro Vida de cachorro O cachorro fica sem teto Residência dos Binford, sim Aham Não Obsoleto, por quê? Na minha opinião, isto é xeretice Estou muito contente com o meu serviço de interurbano Não, muito obrigada Eu não quero saber do que a Kendis Berger diz Eu nem assisto o Murphy Brown Puxa vida Beve queria pagar uma fortuna por uma troca de óleo no posto de gasolina Ora é, se eu sei fazer isso E vamos para nós Droga Ei, Beve Me traz uma cerveja e 18 lenços de papel Estou no telefone Que novidade Vamos recapitular Você me perguntou se eu estava satisfeita com... Ah é? Queriam que eu fizesse aquele relógio de oda de batata? Eu não Esses juízes bestas da feira de ciências vão ver só Eles vão ver só Legal Vou experimentar no cachorro Bebam Eu sou a senhora Jones Beba o seu suco de laranja agora mesmo Ei, Totó Vai embora Pega ele, Mary Ann Você está brincando Não me interessa o que você tem a oferecer E não estou querendo nada a ver Muitíssimo obrigada Não, 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 não Agora chega Você já falou muito mais do que eu queria ouvir A receita do seu... Eu vou desligar, viu? Isso é que é cachorro sortudo Bonito e sortudo Onde é que você vai, amiguinho? Ei, você Por favor, não repare Eu não como há várias semanas Não, por favor, querido Não se preocupe comigo Eu estou muito bem Oh, meu caro Sabe, esse cheiro de comida realmente é muito pra mim Mas será que não tem gelatina de menta para acompanhar, amigo? Ou que sem molho? Ei, cachorro, pega! Vem cá, derrotado! Seu cachorro burro Seu cachorro burro Não sabe aceitar uma brincadeira Deus abençoe a mamãe, o papai, a senhora Jones, da creche, o passarinho Está bem, Buffy O mecânico, o carteiro, o açudeiro, o padeiro, o construtor de castelos Mas olha só, ele está dormindo feito manchinho Ei, Totó, não seja tímido Vem aqui fora, vem, vem Olha a carinha dele Oh, meu cavaleiro de armadura piluta que me deu o almoço Quem é que te adora, hein? Sou eu? Vem cá, neném, não seja tímido Sabe, não é sempre que eu encontro um cachorrinho bonzinho como você Ou qualquer pessoa boazinha por falar nisso Ah, coitadinho, está gripadinho, não é? Escuta, eu sei muito bem o que é sentir frio, neném? Ei, você gosta quando eu te coço, não é? Ah, coitadinho, está com pulgas? Eu também, querido São uma droga, não são? Oh, eu gostei do seu rabo Para lá, para cá, para lá, para cá Escuta, meu amor Será que você faria a caridade de me deixar usar o seu quarto de hóspede? Eu só vou deitar no sofá, está bem? Obrigado Meu bumbum está rebitado Mas você, você é mais humano que os humanos Me deixou deitar no sofá Não se importa Não se importa Olá, amiguinho. Pensou que eu tinha ido embora, não é? Nada disso. Eu fui ao mercado buscar um café da manhã pra nós dois. Então, eu não fui exatamente no mercado, mas precisamente a lata de bicho dos fundos. Vejamos, eu peguei uma maçã, um pouquinho de potássio, alguns legumes. Não parece delicioso, meu bem? Vamos comer tudo, vamos. Nham, 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 na barriguinha, totó. Ah, mas como ela é generosa, está dando tudo pra mim. Ah, você também não quer a maçã? Ah, já entendi. Eu acho que você quer tomar o café da manhã com sua família, não é? Uns ovinhos mexidos, um alberte de queijo, um pãozinho com manteiga. Ah, eu também gosto de alcaparras. Então, eu estava lá no mini mercado comprando as nossas imitações de tirinhas de bacon, quando praticamente atropelei uma dessas mulheres patéticas e sem teto. Ela estava fuçando o lixo. Ai, eu tenho a tanta pena dessa gente. Sabe do que mais? Acho que alguém precisa fazer alguma coisa. Parece que estão todos cegos. Você está me escutando, Skip? Você não quer um serviço interurbano, não? Ih, você está desafinada. Se liga, Skip. Isso foi o assunto de ontem. Coma essa tira de bacon, Billy. Oh, que delícia. Não, eu não darei a isso nem ao cachorro. Oh, pra mim. Que delícia. É espaguete, não é, meu bem? Tudo que eu fiz foi abrir uma lata. Billy, não coma com as mãos. Eu não. Estou comendo com a boca. Bafi, não brinque com a comida. Coma, benzinho. Quantas vezes eu já disse que você tem que usar o garbo? Bafi. Cala a boca, sua maluca. Quantas vezes, mocinha? Ai, caiu no chão. Cérebro dela é igual o do relógio de batata. Billy. Grande coisa. Ai, eu juro que não sei onde essas crianças pegaram essas manias, Skip. Skip, você está me ouvindo? O que sai é melhor do que o que eu. Ai, mas tem resposta. Alguém vai me ajudar a levar o chão? Estou caindo fora. Ah, tem que apertar as porcas da placa do carro, meu bem. Acho que vou demorar. Mas o que é isso? O que esse cachorro está fazendo? Ei, o que é que é com você? Desde quando ele rosna pra mim? Ah, tenho certeza que ele andou vendo televisão. Outro dia passou um programa sobre bichos que devoram os donos. Foi o maior barato. Um gato comia o olho da mulher. Ai, que lindo. Oh, mas veja só que serviço. Você é um cachorro maravilhoso. Sabia? De primeira linha. Eu juro que é. Tome o bolinho pra você. Hum. 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 Eu aposto que você quer saber de mim, de onde eu venho e essas coisas. Hum. 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 Eu e meu parceiro, Saúl, girávamos pratos. É, fazíamos sucesso. Ed Sullivan Show. Você conhece os Beatles? Topo Gijo. Ah, qual o quê? Você era criança, não se lembra? É, mas o passado é passado. O que é que a gente vai fazer? Sabe? Obladia, obladá. Sei lá o quê. A vida continua total. Hum. 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 Eu e Saúl fazíamos muito sucesso. Sabe? Fui nos anos 70. O show do gongo, variedade, esmerve. Hum. 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 Fizemos umas viagens no barco do amor. É. Mas eu acho que já falei demais. Mas sabe? A coisa ficou preta e logo a gente só tinha uma geladeira num beco sem saída. É, mas eu não reclamava. E sabe por quê, meu bem? É, o que é que a gente ganha quando reclama? Hum. Reclamações. É. 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 Abertura Abertura Skip, Billy está com solitária de novo. Tem certeza? Ora, como é que você explica a comida que anda desaparecendo? Bem, ele... Não tem desculpa, Skip. Você precisa saber que eu gasto um dinheirão por semana, incluindo os cupons de ofertas e veja só. Só restam dois coquinhos e o pote de patê de galinha com mostarda da cesta de Natal que o seu patrão nos deu no ano passado. E não sou eu que estou comendo tudo. Está bem, então vamos tratar o garoto de novo. E aí, o que você trouxe aí, cachorrinho? Deixa eu ver. Deixa eu ver, neném. É um broche de gatinho. Que gracinha. Parece um daqueles reloginhos de gatinho. Só que os olhos não se mexem. Mas você é uma doçura pra mim. Obrigada, tão generoso. Eu vou colocar aqui no peito. Olha só, meu bem. Eu estou tão linda quanto uma princesa. Sabe, Sarah, antes do divórcio. Puxa, mas eu me sinto tão linda que estou até com vontade de procurar o Saul. Ah, mas eu preciso de um cachorro grande, bravo e forte pra me ajudar a encontrá-lo. Que tal, Roger Miller? Quer ser o meu rei da estrada? Ah, então. O que é que você acha? Oh, eu vou interpretar como sim. Oh, meu Deus! Skip, o que você fez? Mas não fui eu que fiz isso. Deve ter sido o cachorro, Bear. Oh, cachorro. Tudo que se faz de errado nesta família, a culpa é do cachorro. O pneu do carro fura, a culpa é do cachorro. Buff está com cari, a culpa é do cachorro. Será que você vai dizer que foi o cachorro que roubou naquela comida também? De novo. Olha aqui, eu há uma semana briguei com o Saul. Eu disse que delícia, ele disse. Queria menos recheio. Uma coisa leva a outra. E quando eu acordei, no dia seguinte ele tinha ido embora. Eu saí procurando por ele. Ah, que droga. Eu sei que vou encontrá-lo de novo. Trabalho, 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 trabalho. Trabalho, 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 trabalho. Oh, olha só, capitão. Muito bom. Cabernet, sorrisão. Estamos seguindo na vida. O coitador é controlador de tráfego até a desregulamentação. Fim de história. Oh, oh, oh. Vem pra cá, meu bem, vem, vem. Eu sei, eu sei que é preciso se acostumar pra viver na cidade. Venha. É, os sons da cidade, os grumitos, a graxa, o cheiro de... Ah, deixa eu falar um cepelinho. Ai, eu adoro os cepelinhos. E você? Já entendi. Eu vou levar você pra onde eu morava com o Saul. Você vai adorar, eu tenho tantas recordações. É contra Deus e a natureza comer carne. Que tipo de gente vende isso? Preparar. A vontade. Trabalhar, 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 trabalhar. É uma grande coisa, mas lá eu fico louco, tá? Sim, você em casa e em cante, pai. Ah, nós vamos nos divertir muito juntos, você e eu, meu bem. Um par de espíritos livres, sem nenhum vínculo. Sem ninguém pra nos dar o óculos. A vida é boa. Adoro o jeito que umas crianças se divertem hoje em dia. Brinquinho no nariz, tatuagem. Sabe, eu estava pensando em tatuar o meu bumbum. Eu era parecida com a Xera. Oh, chegamos! Por onde você entrou? Saúl! Andei procurando você, que nem um louco, Lulu. Saúl! Lulu! Saúl! Lulu! Saúl! Lulu! Saúl! Lulu! Saúl! Lulu! Lulu! Ai, Lulu! Ai, Lulu! Ai, Lulu! Saiu! Lulu! Ainda bem que você voltou! Eu jamais te abandonaria! Ah, mas olha só! Olha você! Você está me girando como costumava tirar os patos! Eu vou ter você de volta! Mesmo sabendo que a culpa da briga foi sua, seu Adonatinha! Minha, querido! É claro, meu bem! Foi você que começou! Você achou que era uma delícia e eu não queria discutir o assunto! E daí, fofinha, eu queria menos recheio! Eu tava errado, admito agora! E nada, nem ninguém vai se meter entre nós de novo! Exato talvez aquele rato enorme atrás de você! Do que é que você está falando? Um rato enorme e nojento acaba de pular no seu carrinho! Me vê a tampa da lata do lixo! Eu vou apagar esse rato e você jogar ele na lixeira! Não olhe! Você pode pegar a peste só de olhar! Eu estou olhando! Está bem, olhe! Mas como para as costas eles pulam alto! Do que é que você está falando? Aquilo não é rato! É o meu cachorro! Não é cachorro! É um rato enorme! É um cachorro enorme! Eu vou provar pra você! Vem cá, Dodózinho! Meu nenenzinho, viu só? Eu não disse! É um cachorro! Meu cachorro! Olha! Eu acho que sei o que é cachorro! Cachorro não é um rato de coleira! E além disso, além disso, eu sou alérgico a todos os cachorros do mundo! Ah, querido, por favor! Ele é tão fofinho! Não podemos ficar com ele! Ou eu! Ai, cachorro! Sabe, eu tenho que ficar com o meu companheiro aqui! Sabe como é! Mas obrigada por ter cuidado de mim quando eu estava na pior! Eu devo grandes alegrias a você! Mas está na hora de você voltar pra casa, cachorrinho! É lá que você deve ficar! Tomei isso aqui pra lembrar de mim! Isso! Vai em frente! Não olhe pra trás, viu? Vou! Vai em frente! Adeus, rato! Tchau, querido! Tchau! Venha nos visitar de vez em quando! Eu vou morrer de saudade, cachorrinho fozinho! Vai do caminho, peste! Detesto ruas malhadas! Detesto o som dos pingos! Eles têm cheiro de coisa malhada! Não tolero isso! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Cachorro perdido Ligar para 555-6725 Será que ele morreu, mãe? Billy! Ai, crianças, crianças! Tenho certeza de que o cachorro está bem. Talvez, talvez ele só tenha tirado umas férias. Só Deus sabe como eu também estou precisando. Deve estar fazendo xixi em algum pneu. Cale a boca, Billy! É o cachorro! É o cachorro! É o cachorro! Ele não morreu! É, olha só! É você mesmo ou algum outro vira-lata que teve o mau gosto de ser parecido com você? Não, é você mesmo. Olha só isso. Agora eu posso experimentar aquele negócio de fazer. Espere um pouco, ora. Olha só aquilo ali. É o meu gosto de fome. Você pode fazer uma coisa tão horrível comigo. Essa joia é minha. Isso é roubo. E roubar é terrível. E se você rouba, mostra o cachorro mal. Eu roubo os seus fomeiros. Nunca, nunca, nunca. E quer saber por quê? E depois de tudo que a gente fez por você, seu ingrato, seu saco de perro. Nós lhe demos um lar, ei. Alguém lhe pediu para pagar o aluguel. Alguém lhe pediu para trabalhar, ei. Agora que eu vou, mozinho. O que é que tínhamos algum fofo? O que é que é que é que é que é um cachorro e um ano por cinco que está de cachorro. Não! Eu quero dizer que todos os privilégios estão revogados, é isso aí. Você não vai mais levar uma vida boa na nossa casa. O que é que você vai aprender a brincar com as suas coisas e deixar as nossas em paz? Olha só que sujeira, esse cachorro está vazando. Onde será que a totó estava? Isso a gente nunca vai saber. Mas é bom tê-lo de volta. Obrigado.